O ar, quando quebra na praia É bonito, é bonito O morena do mar, oiê, o morena do mar O morena do mar, sou eu que acabei de chegar O morena do mar, eu disse que ia voltar Ah, eu disse que ia chegar, cheguei O morena do mar, oiê, o morena do mar O morena do mar, sou eu que acabei de chegar O morena do mar, eu disse que ia voltar Ah, eu disse que ia chegar, cheguei Para lhe agradar, eu trouxe os peixinhos do mar Morena, para lhe enfeitar, eu trouxe as conchinhas do mar As estrelas do céu, morena e as estrelas do mar Ai, as pratas e os ouro de Emanjá Ai, as pratas e os ouro de Emanjá Ai, as pratas e os ouro de Emanjá É quando o sol vai quebrando Lá pro fim do mundo, pra noite chegar É quando se ouve mais forte O ronco das ondas na beira do mar É quando o cansaço da linda Davi Obriga João a se sentar É quando a morena se encolhe Se chega pro lado, querendo agradar Se a noite é de lua vontade É conta mentira É se espreguiçar Deitar na areia da praia Que acaba onde a vista não pode alcançar E assim adormece esse homem Que nunca precisa dormir Pra sonhar Por que não há sonho mais lindo Do que sua terra Não há E assim adormece esse homem Que nunca precisa dormir Pra sonhar Por que não há sonho mais lindo Do que sua terra Não há Não há Quando quebra na praia É bonito É bonito Você sabe que eu não sei se eu conheci Caymmi realmente Desde o dia que eu tenho na memória Ou se me contaram, né? Que foi na casa do meu tio Márcio Que ele tocava muitas vezes Ele ia lá tocar violão Na casa do tio Márcio Eu não sei se eu estava nessa festa Você me contava, mas eu provavelmente já estava Era pequenininho Tinha uns 5 anos de idade Olha, isso é uma velha rusga Entre Francis e eu Porque eu tenho pra mim Que eu conheci Caymmi Antes dele Só que ele é mais velho que eu Portanto, eu conheci Caymmi antes dele Eu devia ter Por volta de 6 anos de idade Eu estava num Num saguão de hotel Aqui em São Paulo O meu pai E Caymmi ia fazer um show aqui E papai me apresentou ao Caymmi E eu fiquei completamente Encantada com aqueles olhinhos Que dançavam pra um lado e pro outro E papai me levou a esse show Que era nesse hotel que nós estávamos Que o Caymmi estava também A partir desse momento eu abandonei o acordeon E fui pro violão E aí